Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você está buscando porcelanato tom de cinza, olha esses porcelanatos que eu vou mostrar nesse vídeo, pessoal. O formato desse porcelanato é 1 em 20 por 1 em 20, é um produto polido, tá? Olha o espelho que é esse porcelanato. Muito bonito, pessoal. Com certeza um produto que vale muito a pena você estar colocando na sua casa, no seu apartamento. O primeiro modelo é esse daqui. Olha o acabamento desse porcelanato, pessoal. Está custando R$ 259,90 o metro quadrado, o fabricante é em sepa, tá? Referência de compra desse material é essa daqui. É um produto que tem uma tecnologia diferenciada dos outros fabricantes, tá? Um produto maravilhoso para você colocar na sua casa, no seu apartamento. Segunda opção é esse daqui. Olha o acabamento desse porcelanato, pessoal. Está custando R$ 219,90 o metro quadrado, tá? Referência de compra desse material é essa daqui. Vou deixar na descrição o endereço da loja, tá, pessoal? Caso queira entre em contato, vou deixar aqui fácil para vocês, tá? Bem bonito, então, primeiro modelo. Segunda opção. E a última opção é esse daqui, pessoal. Um tom mais para o concreto, tá? R$ 249,90 o preço do metro quadrado. Bem bonito também. Um produto maravilhoso. Referência de compra desse material. Olha o detalhe dessa peça, pessoal. Esse brilho espelhado, com certeza, vale muito a pena esse porcelanato. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aquele like, pessoal. Tchau, pessoal.